Olá, tudo bom? Eu sou o professor Araújo, esse é o Física Faz Sentido, e nesse vídeo eu vou resolver mais uma questão da prova de 2023 do Enem, prova de Física. Aqui eu vou resolver a questão 93. Nessa playlist eu estou resolvendo todos os exercícios dessa prova, então entra aí na playlist e procura aquele exercício que você quiser. Bom, vamos lá, 93, ele fala pra gente que o Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fio, de curto alcance, presente em diferentes dispositivos eletrônicos de consumo. Ela permite que aparelhos eletrônicos diferentes se conectem e troquem dados entre si. No padrão Bluetooth, denominado classe 2, as antenas transmitem sinais de potência igual a 2,4 mW, já vou grifar aqui, ó, 2,4 mW, e possibilitam conectar dois dispositivos distanciados de até 10 metros. Considere que essas antenas se comportam como fontes puntiformes, que emitem ondas eletromagnéticas esféricas, e que a intensidade do sinal é calculada pela potência por unidade de área. Olha aqui, ó, a intensidade do sinal é calculada pela potência por unidade de área. Considere 3 como valor aproximado para π. Para que o sinal de Bluetooth seja detectado pelas antenas, o valor mínimo de sua intensidade em Watt por metro quadrado é mais próximo de quanto? Então, bastante informação aqui, esse é um exercício sobre a intensidade de uma onda esférica, mas ele deu aqui alguns dados, algumas dicas pra gente. Primeiro, olha aqui, ó, ele falou como que você calcula a intensidade. A intensidade é calculada pela potência por unidade de área, e tem uma outra dica que tá aqui na unidade de medida, ó, Watt por metro quadrado. Então, a intensidade é igual à potência dividido pela área. Aí você vai falar, tá, beleza, então ele quer saber a intensidade, a gente já sabe a potência, que é 2,4 mW, mas que área é essa? Essa área, no caso de uma onda esférica, que é o que ele falou pra gente, ele falou que é uma onda esférica, ela é a área de uma superfície esférica, que como a gente deve saber, é 4π vezes o raio ao quadrado. Sendo que esse raio é a distância do ponto onde você mede a intensidade até a fonte. E aí, você vai ter a intensidade igual à potência 2,4 mW, é 2,4 vezes 10 a menos 3. Mili, galera, quer dizer menos 10 a menos 3. Dividido por 4 vezes 3, que é o valor do π, multiplicado por 10, que é a distância que ele deu, ao quadrado. Aí você vai ter lá em cima 2,4 vezes 10 a menos 3. Eu vou escrever com 24 vezes 10 a menos 4. E ali embaixo, eu tenho 4 vezes 3, 12, vezes 10 elevado a 2. Por isso, essa intensidade vai ser 24 por 12, 2, multiplicado por 10 elevado a menos 4, menos 2, tem que subtrair na divisão, né? O que vai dar menos 6. Então, 2 vezes 10 a menos 6 watts por metro quadrado. E a alternativa correta, olha só, é a alternativa A. Legal, né? Um exercício bacana sobre a intensidade de ondas. Então, reparem que é um exercício que exigia que você soubesse a equação da intensidade, ou pelo menos a área da esfera para poder colocar na equação que ele deu aí uma dica para a gente. Fechou? E aí, já curtiu o vídeo? Já se inscreveu no canal? Então curte aí. E eu te vejo no próximo vídeo. Um abraço!